O Gustavo descobriu que você e o Bruno trancaram o Tavinho dentro do carro dele naquele dia no chão. Cala a boca! Para de me caluniar! Tá? Não fiz nada disso. Brota, deixa de ser idiota. Se toca, acorda! Quem vai ter um filho do Gustavo sonhou, e não você. Porque você, minha irmãzinha querida, já foi fazer filho com outro.